Gustavo Andréa, Vinícião, Júlio Soares, Marcos S e V, Renato Russo, Vitim 09, Matheus Chisquete. Quer dizer, se eu vou cantar, cantando o nome, cantando o nick dos inscritos. Ah, entendi isso, não, tá certo, querido. Dara aqui que empate. E agora, mesma coisa de novo? Só mudou o carro? Dara aqui que empate. Não sei qual é, esse eu não sei qual é, não. É a mesma coisa? Deve ser. Deve ser, mano. Deixa a munição pra mim, galera. Pô, você tá maluco? Tô dizendo 762, alguém tem aqui? 762? Tenho, tenho. Vou dropar aqui, pega aí, pega aí. Tô com mais 154 aqui, quer trocar? Ah, agora, agora... Putz, 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 putz. Ah, mano! Ela sepou minha orelha aqui, velho. Você é louco. Olhou, tchau, tchau. Quem se matou, quem se matou, né? Não. O Bruno, o Bruno morreu. Eu sempre morro, eu sempre morro. Eu nunca consigo dar dor, pô. O que eu faço de errada? Ai, caralho. Pega ele, pega ele, pega ele. Tá quicando, tá quicando, tá quicando. Caralho, ele tá quicando muito. Tá quicando, tá quicando. Pega ele, pega ele. Pegou, pega ele. Ah, que merda de carro. Gente, esse terra ruim pro brilheteu. Eu tenho um, né? Eu tenho um tiro, explodiu também. Volta um, né? É o melhor, filho. Relaxa, relaxa. Sabe o que tem que ser? Tinha que ser insurgent. Esse carro é muito, muito fraco. Fica quieto. Olha, olha o tiro aí. Não, esse carro é ridículo. Ele tomou... Eu tomo um tiro. Olha, o tiro, o tiro. Calma. Ih, Vini. Não vai dar assim, não, Vini. Não vai dar o quê? Sai de casa e corrida pra caralho, filho. Toma, lixo. Porra, por louco. Parece que eu não comi tanto assim, hein? Parece que faltou um comidinho aí. Parece que faltou... Eu não comi tanta batata assim não, hein? É, é, é. Acho que é por isso que o Bruno saiu. Não deu tanta fibra, não, filho. É por isso que o Bruno saiu. Fala, Roberta. Ah, pra comer pra ele também. Ah, pra comer um pouquinho. Pra comer pra caralho. Tava peleão demais, né? Boa, o Bruno volta aí. Não, mas pelo menos agora esses carros é melhor do que o outro, que é... Era 30 tiros pra matar eu no outro carro, agora é um tiro só, mano. Nunca, Renato Russo. Tô doido, cara? Falta milagre a dois, dependendo do lugar. Tô top. Faltou tomate, né, mano? Faltou azeitona também. Tô com fome, irmão, falar nisso. Olha, Daniel, quatro carros pro mundo, velho. Tô com fome aqui. Tô com fome aqui. Vamos ver agora o que que é melhor. Ser de carro ou de bazooks? Porque pareceu que a gente... Eu escutei um papo de... É, ó... Ó, carro sem picole. Carro sem picole. Ela era assim, na cara. Pô, a gente deu uma surra ali de RPG dos carros. Sim, sim. Mas eu escutei isso. Pobre carro sem picole. Ah, mas o choro é livre, né, cara? Tem dúvida, né? Foguinho esse aí, tchau. Ô, louco, bicho. Olha como eu voei, bicho. Caí na outra pista, mano. Ô, louco. Cacete. Nossa, que tiraço. Tiraço, hein? Nossa. Não matou? Errado, pô. Porra. Eu acertei. Errou, cara. É por mim isso aí, sim. Tem um cara embaixo da gente, né? Não. Tem, não. Vai, Bruno. Mentir pra ele. Agora é só ir, mano. Nossa, eu não conheço. Agora eu não errei, não, hein? Não, mas o quê? Falando que o gol do Sinan. É, se eu fosse perigoso, eu vou fazer de correta. Só matar o Murilo. Só matar o Murilo. Tinha até matado, mas eu tinha morrido também. Lá no canto, lá no canto. Lá no canto. Brunca, vai virando, vai virando o carro. Vai virando o carro, Bruno. É isso, Roberto. Não, Bruno. Não é de lado, animal. Qual é o time do Gely? O Gely é... Não sei qual é o time do Gely. O Gely é... Ele se fosse por Teresópolis. É. Teresópolis Futebol Clube. Eu acho que tá o Gely, o Didi, o Hero e o Bruno, eu acho. Que são os quatro. Não sei se tem mais alguém. Mandou bem, Bruno. Consegui capotar aí. Da hora, mano. Ai, ai, ai. Que cacete. Animal. Olha o que... Oh, Bruno, para de chorar. Oh, Bruno, chora aqui, mano. Chora em áudio aqui pra eu te ouvir, cara. Tô com saudade de ouvir seu choro. Tem que cair dando uma virada, assim. Isso, porra. Aí sim, aí sim. Aí você tá aprendendo a brincadeira. Ai, ele vai acertar. O Didi tá causando no chat lá, mano. Termina aí, Didi, que eu quero ver o que que é. Boa. Ô, louco, bicho. Só cair certo. Só cair certo. Porra, certo, né, mano? Não é errado. É certo. Boa. Ah, moleque. Picho. É que enfim, você fez alguma meada. Você é o melhor líder de torcida, mano, sem dúvida. Eu botei só dois, então eu tenho a próxima, né? O Basque é um time ruim mesmo, cara. Ai, ai. Voltei, cara. Porra, tava só jantil. Fala amigão. Fala amigão, você tá o amigão aí? Tô junto, amigão. É nóis, amigão. Tô junto. Amigão, quem tem um amigão? Quem tem amigão? Ah, não pode estar no telefone, não, mano. Tá cansado agora, Bruno? Tá o quê? Cansado? Tô cansado pra caralho, pra caralho, mano. Caralho, eu tô morto, na moral, se você tem noção, mano. Tipo, eu vim dos Estados Unidos viajando, porra, parei no Panamá, fiquei seis horas lá. Cheguei em São Paulo, domingo, duas da manhã. Aí, domingo de tarde, teve a parada da ESL lá, que teve que narrar o torneio. Aí, tipo, a gente ficou até três horas da manhã na rua. Saí seis e meia da manhã pra pegar avião. Vim pra Viçosa, quatro horas de estrada BH Viçosa. Tô aqui direto, tive aula pra caralho hoje ainda, nem dormi ainda, velho. Tipo, o último banho que eu tomei foi nos Estados Unidos, tá ligado? Não, tu tá zoando. Claro que ele tá zoando. Tomei um banho na tela. E o último cagão, quando foi que você deu? Nos Estados Unidos também. Duas horas atrás. Ô, ô, mano, se tem uma parada aqui, eu convivendo com o Bruno pouco, descobri que o Bruno caga o tempo inteiro, moleque. Nossa, que bom, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Sempre acento, cara. Jorou um lixo. Ah, que saudade de ouvir isso. Ô, Murilo, porra, mano. O quê? Mano, eu acerto o cara no olho, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai, carro. Desvira, querido. Não é possível que eu não tenha acertado você, meu irmão. Corre, viado. Corre, viado. O Vini tá correndo, mano. O Vini tá correndo. Corre, viado. Vai. Corre, viado. Certei. Corre, viado. Corre, viado. Porra, bater no meu carro. Meu carro ficou de ponta cabeça. Corre, viado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Foi, foi. Sobrevivi. Sobrevivi. Relaxa, tá em casa. Tá em casa. Acho que eu quase bateu. Ô, galera, não é partilha no próprio time, não, hein. Eu vi isso aí. Sei logo, eu faço na minha orelha. Tá vindo, hein. O bicho vindo, hein. Ah, me errei, mano. Como assim? Tá na minha frente. Falou, Didi. Ah, não. Tá bom. Ah, bom, mano. Ih, cara. Nada a ver. Alô, tchau, tchau. Falou. Não, Didi. Olha o branquinho aqui, ó. Olha o branquinho aqui, ó. Como por fazer isso, mano? Seu louco. Tinha um precinho da merda. Caralho também, dois tiraços, dois tiraços. Caraca, mas tu tá aí ainda, querido? Não, mano. Não, você tem que ser aqui, não, você tem que ser aqui. Eu? Mas você não, eu não... Ah, raposa. Fala, Isaac, 921, vale. Não, você não matou. Não, eu acertou não. Que isso, pra mim eu te dei uma porrada igual o Goofy, cuzão. Que molhou. Ai, aqui mesmo. Paral. Que? Que porra é essa aqui, velho? Sai do carro, querido. Sai do carro, querido. Caralho, olha eu saindo que nem uma minhoquinha ali. Aqui atrás, atrás, atrás. Ui. 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 Ele morreu. Morri. Morri. Falou. Toma. Morreu, né? Toma, seu merda. Os dois guerreiros, né? Eu morri, mas você... Ele cometeu suicídio, então não conseguiu que me matou. Ele cometeu suicídio, cara. Não, mas tá valendo, filho. O importante é matar ele. Tá valendo, né? Reduziu o time, tá se a... É, ué. Não é igual a... Troca o carro. Troca o carro, cacete. Não troca o carro, não. Vai, Rita. Tá X1, Rita. Só você e o Zika vírus, hein? Só usa repelente. Só mais você. Só usa repelente, mulher. Isso, Zika. Vai, Zika. É só arranjar uma mutação aí, Zika. Que isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá aquela rolada, Hiro. Isso, vai cair, Hiro. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu, Hiro. Não tem que ter visto, Hiro. Meu Deus do céu. Não acredito. Boa, Hiro. Eu moro na parte seca. Ganhamos? Acabou? A parte molhada é o mar. Já tem que planar. Foi easy, hein? Foi easy peasy. Lemon peasy. Oh, peasy. Pô, pena que eu só ouvi o Bruno chorar uma vez, mano. Eu queria ouvir ele mais chorar. Eu só consigo morrer uma vez, cara. Se eu conseguisse morrer duas, eu chorar duas, porra. É uma por house. Eu só consigo morrer uma vez, cara.